Fala meu povo galerístico, eu estou de máscara, hein? Por isso que a minha voz está coisada. Boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo a bordo da Gore Linhas Aéreas. Eu falava Gore Linhas Aéreas, mas não é Gore Linhas Aéreas, é Gore Linhas Motociclísticas. Aperte o seu cinto de segurança, tome o seu assento e vamos viajar. Gente, eu não ia fazer esse vídeo, porque eu fiz um vídeo hoje já, mas eu tive que fazer esse vídeo. Porque... Vocês viram o vídeo aí que a corrente da minha moto saiu, né? Então, esse vídeo eu fiz hoje na hora do almoço. E hoje é a noite desse vídeo. O que que acontece? Eu tenho que ir devagar. E o que que eu percebi? Eu percebi que a minha roda precisa de ajuste, porque quem tem moto sabe. Essas grandonas aí nem tanto, mas essas pequenas assim que nem a minha. Eu achei que quando eu troquei o óleo, o rapaz tinha feito isso. Porque geralmente quando você leva pra trocar o óleo, os caras dão uma esticada na corrente, dão uma lubrificada. Não precisa agora lubrificar, mas eu achei que ele tinha esticado. Aí outro dia eu mudei de marcha e eu senti que ela deu um tranco. Né? É, eu mudo de marcha, tipo, quando você muda de marcha com a bicicleta e não pedala. Você espera pra pedalar depois. Na hora que ela encaixa, é aí que ela vai dar o... Vai fazer o torque pra puxar, né? Aí eu passei no serviço da minha mulher, que nem vocês viram no vídeo. Aí a hora que eu virei, embaçou. Aí eu tentei acelerar nada, falei, tá, tem alguma coisa errada. Eu fui ver, a corrente tinha caído. E o que que acontece? Eu não tenho as chaves. Eu tinha. Não, essa moto quando eu comprei já não tinha. É um joguinho de chave que vem, que ela é meio padrão pra algumas peças da moto. Principalmente pra roda. Mas eu não tenho. Inclusive eu vou ter que comprar um jogo dessa chave aí. Eu diria que você não acha, né? Original. E as paralelas é tudo uma bosta. Mas tudo bem. Eu tenho que ir devagar, porque... Se essa corrente... Como ela tá bomba, ela pode balançar de lado e sair do rumo da coroa, né? Do pião, acho que não. Porque lá dentro eu acho que é mais encaixado. Mas aqui atrás ela pode sair, que foi o que aconteceu. Ela saiu atrás e entrou pro lado da roda. Ela não tem que ir na moralzinha. Aí é isso daí. E atrás... É que se for fazer, eu vou levar pro cara fazer pra mim. Eu não vou fazer em casa não, porque dia de semana não dá certo. Pra onde eu vou, hein? Eu vou aqui por cima. Não vou levar o 6 até no escuro não. Vou levar o 6 só até ali na frente e já era. Você solta o parafuso central da roda. Aí tem duas porquinhas, uma de cada lado. Aí você vai apertando a porquinha e a roda vai andando pra trás. Aí depois você aperta. Você aperta a porquinha, aí a roda vai andando pra trás e a corrente vai esticando, né? Eu tô até com medo de acelerar demais. Esse negócio sair aqui e a vez nem dá nada. Pra vocês verem como que é as coisas, né? Quando a gente não sabe das coisas, a gente bagaça. Aí você fica sabendo, você já fica com medo já. E a vez que você não soubesse, você fazia um regaço e não acontecia nada. Mas a vez só o fato de você saber, você já fica com medo. É perigoso acontecer só porque você tá com medo. Nem é porque... Você sabe, né? Se você pensar coisa ruim, você vai atrair coisa ruim. Se você pensar coisa boa, você vai atrair coisa boa. Mas é desse jeito. Então eu tô indo na moralzinho aqui, meio com medo, porque é o seguinte. Não pode facilitar não, né? É, a gente tem que... Deus ajuda a gente, mas a gente também tem que ajudar a gente mesmo, né? A gente tem que colaborar, né? Se não, ele manda o barco, manda o helicóptero, manda tudo. A gente não vai, fala que ele vai ajudar e aí ele já ajudando já. Então é isso daí. Só isso que eu queria falar pra vocês. Peguei dali até aqui, né? Mas pra ficar cegado, esse eu vou fechar mesmo. Chegar ali na frente, eu já fecho o vídeo. E já era. Obrigado a vocês que estão acompanhando os vídeos do Gore. Motovlog. Gore, linhas, motociclísticas. A gente agradece a sua viagem com a gente. Viaje sempre. Gore, linhas, motociclísticas. Aproveitar esse finalzinho aqui, ó. Antes de eu fechar o vídeo. Não, eu vou fechar assim, pra ficar cegado. Já tá pensando aí, mas vai ele falar mais 10 minutos, não. Mandar uma lua especial pro meu parceiro, irmão, camarada. Leandro Ferreira Bonecos. Nilson Sukita. A filha Dex lá em Curitiba. Nosso querido Globo Periférico TV World. Eu nem sei se ele mudou o nome do canal, porque eu só lembro dele desse jeito. O Black Tell. Também pro nosso querido Mistério. O Mistérios do Universo era o Mistério do Universo. Agora é outros nomes. Eu não sei. Eu não vou mudar. Eu tava pensando em mudar o nome do meu canal esses dias. Né? Porque agora eu montou o vlog. Falei, não. Todo mundo conhece assim. E quem chegar já vai conhecer assim. Então tá beleza. Pra Maria Salete Dias. Celeste Dias. Pra Ana De Vito. Quem mais? Aline na Itália. A Jaque na Itália também. A Jaque tá na Itália ainda? A Jaque na Itália. Ah, o meu querido. Tá genial PT. Não posso esquecer de tá genial PT. Toda essa galera aí de ver os meus vídeos. A Ivanete de Oliveira Alves. A Silinha de Tudo Um Pouco apareceu aí também. Ao... Aprenda... Como é que é? Marcos Ensina? Acho que é Marcos Ensina. É Marcos Ensina. Vamos deixar o Marcos Ensina mesmo. Ele veio no meu canal aí. Falou que o vídeo é legal. E falou pra me passar no canal dele. Aí eu passei lá, né? É. Vocês sabem que eu não gosto muito que a pessoa fala assim. Ah, você vai no seu canal. Vai no meu. Não precisa. Você comentou e eu vi que você é novo. Eu vou lá. Beleza? Então é isso daí. E antes que a gente entre aí naquela escuridão do pão. Obrigado. Fiquem com Deus. Eu não sei se você tá vendo de manhã, de tarde, de noite. Enfim. Tenha um bom tempo pra você. Que Deus abençoe a todos. E até o próximo vídeo. Ó, não esquece do like e do comentário aí, hein? Fui. Quem chegou até agora eu ponho aí. Hashtag escuridão. Beleza? Obrigado, hein? Fui. Tchau, 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 tchau.